Mais uma mensagem, mais uma surpresa. Não vejo outra saída a não ser antecipar o meu retorno. 2 de junho, julho de 2016. Ensinaste tudo como eu te pedi. Por poucos momentos, pela tua enfermidade, não podias escrever nada. Mas isso faz parte de uma pessoa que vem me servindo, mas nunca te deixei no hospital. De uma forma ou de outra, junto estavas com a tua família. Como agora gripado estás, mas não deixas de escrever, isso faz com que o teu espírito esteja lúcido. Como o caminho que vem passando com a tua família e os que vêm te ouvindo. Vou dar um basta a este que de uma forma ou de outra vem incomodando. Sim, meus filhos, a doença não foi deixada por mim. É ele que seu nome já diz tudo, peste. Mas não pode matar quem está a meu serviço. Eu sou a fonte de onde tira água pura e cristalina. E quem bebe desta água jamais sentirá sede. Sabe, meus filhos, às vezes fico olhando como vocês vêm se desdobrando para manter o respeito máximo para comigo. Em um tempo em que tudo está indo de água abaixo, num termo que esta geração vem dizendo. Sim, em todo o tempo em que eu estive na terra, cuidava dos que vinham em minha direção. E hoje já estou cuidando para que nenhum de vós se perca. Toda a miséria... Toda a miséria humana... Toda a miséria, aliás, vai ficar para todos esses que vêm me desorrando. Não vejo outra saída, a não ser antecipar o meu retorno. Filhos e filhas, vocês vêm notando como o vosso último tempo vem mudando? Este já é o sinal. A vossa igreja é só esta que este filho vem cuidando para preparar este pequeno rebanho para me receber. Eu sou o que sou. A luz que vêm clareando por tudo isso. E os que não estão neste caminho, não conseguem enxergar. Vejo, sim, milhões de famílias sem mais respeito uns para com outros. E muito menos para mim, que sou seu Deus. O mundo em que vocês vêm vivendo, ele também já não suporta mais, por ver tanta falta de respeito para comigo. que sou o vosso Criador, que dei a minha vida por vós e não por todos. Como esta parte vem crescendo muito rápido, só eu é que posso dar um jeito. É o que virei fazer tão logo. Tudo o que vos possui nada se compara ao que eu tenho para vos dar. Pelo belo serviço que vem prestando a mim. Jesus de misericórdia e pava Pedro II. Em toda a minha existência, por toda a doença que eu tive, graves, outras mais fracas, mas Deus nunca me deixou no hospital. Eu, quando lá em Joinville, eu pedi para a família levar para o hospital e já estão morrendo. Naquele pedacinho ali, eu pensei que não tinha mais volta. Então, eu cheguei no hospital e o próprio médico disse, não sei como é que você aguenta tanto, porque com essa tua idade, aguentar isso que tu estás aguentando não é fácil. Eu sabia que Jesus estava do meu lado de formas que tinha que ser operado. Ah, quando ele disse, nós vamos operar, vão ser duas horas da madrugada? Eu digo, ah, não. Ah, não. O médico melhor do mundo é Deus, ou Deus nunca me operou, vai se operar? Eu digo, não, não vou. Então, eu pedi para Jesus sair de perto de mim, porque eu tinha que ficar sozinho. Aí saiu o médico, saiu a enfermeira, saiu de tudo. A mulher, os filhos, saiu de tudo. Aí, consegui me assentar na cama e pedir, Jesus, o senhor vai me deixar eles botar a faca em mim, hein? Vai embora, vai. Eu digo, opa, que bom. Aí, o médico já tinha arrumado tudo lá para depois ser operado. Doutor, não vou ficar aqui, não. Como que não vai ficar? Não, não vou, não, não vou. Não vou ficar, não. O senhor dissesse que eu estava falando com Jesus, e disse, ei, então ele já está morrendo. E, mas, não, mas, aí disse para lá, disse, esse homem é temoso, né? Ou está aí quase morrendo, aí fica dizendo que não vai ficar aqui. Eu digo, não, eu não fico. Eu não sou desobediente. Eu vou embora. Olha, eu vou dar prazo de uma hora para você vir. Você vai voltar e pode ser que seja tarde. Pois eu vou mostrar para o senhor que amanhã eu estou aqui agradecendo. É, não é fácil isso. Não, gente, isso não é fácil. Aí cheguei em casa, ó, o senhor Jesus, o que é isso? Eu ia esperar eu, pra quê? Poxa, o senhor não, o senhor já não faz o milagre, tira tudo na hora? Só escutei. Toma licor de cacau. Eu digo, licor de cacau vai me tirar de uma situação tão forte. Tudo bem? Eu fui com todo sacrifício, fui lá na farmácia, comprei o licor de cacau, tomei tudo no outro dia. Estava bom. Era tudo verme miudinho, embolada, e ele achou que era apêndice. Apêndice de aguda, né? Isso é, não, isso é, isso é terrível. Vamos operar. E se ele tivesse me operado daí? Então foram tantas e tantas vezes, né? Eu fui pro hospital, outra vez o Alex, meu filho mais velho, me levou, eu, era dentro da boca, não podia cuspir, não podia comer, não podia lavar o rosto, não podia nem pentear o cabelo. Olha, a dor era terrível, terrível. Aí o próprio primeiro médico disse, é, corre pro hospital ligeiro, que o teu casinho não é bom, não. Aí eu pedi o Alex pra levar eu, que já não aguentava mais. O Alex levou, aí chega lá o primeiro, o segundo médico. Não, 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 isso aí eu só faço operação por aqui, eu tiro tudo, essa coisa dentro da tua boca. Eu digo, se fosse tão fácil assim, é bom. Mas aí ele, quando eu fiz vários exames, tirou a foto, assim que eu, como é que eu tava, ele disse, sim, mas, aí não dá, não dá, não é muita coisa demais, não. Vamos chamar o outro médico. Até que veio outro médico, já era, eu fui de manhã, já era umas duas ou três horas da tarde, e eu ali, mas dor, desesperada. O médico chegou, pegou uma, uma espátula, desembrulhou, pescou com nojo, disser de mim, disser, né? Aí puxou a língua pra fora. Infelizmente, chegasse tarde. E aí? Como é que fica, gente? Eu sou responsável pra uma vida, eu não posso operar isso aí. E eu, em um lugar muito milingroso, que era do baixo da língua, né? Eu disse, meu Deus do céu, e agora? Quer dizer que então eu vou morrer? Não, eu não falei que vai morrer, mas, operar isso aí, não. Pôs em outro lugar, mas logo do baixo da língua? Então, seja que Deus quiser, tu leva esse remédio, segunda-feira, sexta-feira, se regrediu tudo isso aí, eu vou dar o jeito então. Se não regrediu, eu não posso fazer mais nada. Aí tomei aquele remédio dele de noite. Gente, quando eu tomei o remédio, parecia que ele deu pra matar. Saía, saía fogo por tudo, por ter lugar. Era nos olhos da boca, no ouvido, saia tudo. Eu digo, bom dia, me deu remédio pra matar eu. Eu digo, meu Deus do céu, socorro, meu Deus do céu. Aí, umas 11 horas, mais ou menos. Aí, eu pedi pra ela deixar um balde, assim, perto de mim, que não podia nem ir no banheiro. Ela deixou. Aí, caiu uma coisa, assim, da boca, parecia uma água viva. Eu disse, meu Deus, o que é isso? E ela, olha aqui, olha a coisa feia, essa água viva. No outro dia, eu tava bom. Não tinha, não deixou buraco na boca, não deixou nada, 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 nada. Tudo tava no seu devido lugar. Aí, eu fui lá pro médico, dizer pra ele, olha, senhor, eu não tenho mais nada, eu não vou ser alterado. Como? Aí, o primeiro, que era católico, tem até hoje, a receita dele, que ele deu a carta. O dois médicos, era evangélico. Não aceitou como milagre. Não aceitou. Então, são essas coisas. Jesus está dizendo aqui, ele é que traz essas pestes. Ele já é peste. É ele que criou tudo isso pra nos maltratar. Mas se você tem força e coragem, e vence, vence mesmo. Porque a pior coisa que tem é o desânimo. Eu era pra estar na cama, só era aqui, Eu era pra estar lá, eu tô aqui, quase morrendo em pé. Mas eu vim, eu vim fazer o trabalho dele. Nunca deixei ir. Quantas e quantas vezes aqui em Itacoara, eu disse, Jesus, não dá nem pra levantar. E eu escrevia, deitado. Não tinha condições. Eu disse, meu Deus, até que ponto eu vou ter que aguentar tudo isso? É uma luta, viu gente? É uma luta. Eu vou ser sincero. Se tem no mundo, gente, que faz a vontade de Jesus mais do que eu, eu acho que existe. Eu acho que não existe isso, não. Porque mesmo cansado, doente, eu não desano, eu faço o que ele manda. Isso é pra vocês entender também. Não é com pouca coisa que vocês devem desanimar. Justamente agora que está, Jesus está voltando. Foi isso que um senhor que trouxe nós aqui, de maior surpresa, veio da maçã até, ali a praia de bicicleta, ele disse, eu nunca vi na minha vida uma coisa dessa. E eu venho dizer para os senhores, família como vocês têm, não era nem pra estar no meio. E o velhinho dizendo coisa bonita, mas olha, empolgou eu, o neto, até o Vitor também. Se você sabia que Jesus estava voltando, disse, não sei. Ele está voltando mesmo. É ele que mandou eu aqui. O homem veio assim com as palavras tão lindas, tão lindas que comportava a gente. Aí eu disse pra ele, pela sua vinda de lá, eu vou dar um CD, vou dar um livro pro senhor, de presente, presente eu não quero. Digo, não, mas eu quero dar. Não, mas não quero. Não, mas eu, pra mim, pra ele pegar, sabe o que eu falei? Mentir, mas é Jesus que queria, não, se não, o senhor aceita porque foi Jesus que mandou. Ah, ele mandou? É, ah, então eu aceito. Aí aceitou. Ele não queria aceitar de maneira alguma. Então você vê que, como é que você vai acreditar com um homem que nunca vem na minha casa? mora sozinho, não tem luz, não tem nada, vive só de vender picolézinho, mas no verão, no inverno, não vende nada. Vive tão longe de bicicleta, pra dizer isso aqui dentro da minha casa? Eu não sou digno de estar aqui no meio de vocês, mas Jesus mandou eu vir. Você sabe que Jesus está voltando? Eu digo, sei, pois é, ele está voltando. Isso é pra reforçar a nossa fé, gente. É isso que Jesus está pedindo. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, que estão lá de fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoo a todos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José, bom dia. Bom dia. Bom dia.